Senhoras e senhores, muito boa tarde. Damos início à nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia e Inovação. Hoje nós temos na pauta a primeira discussão e votação da ata da sexta reunião, que já foi previamente enviada aos gabinetes, não havendo quem queira discutir, a votação aprovada. Quero dar as boas-vindas aos nossos deputados, membros da comissão, deputado Matheus Cadorim, deputado da Inovação, que é o nosso vice-presidente, também deputado Carlos Humberto, que nos honra com sua presença, e também deputado Maurício Peixa, que está conosco. Deixa eu ver se tem alguém online. Não, mas temos quórum para a deliberação. E, em especial, cumprimentar o nosso presidente do BRDE, que tem feito uma excelente gestão no governo, Jorginho Mello, que nos honra com sua presença, João Paulo Kleinbing. Nós vamos, inicialmente, ah, também está conosco, desculpe, o Onildo Dal Bosco Jr., que é o presidente da FCDL, também nos honra com a sua presença, o pessoal da imprensa, todos os convidados, assessoria, quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Vamos passar, inicialmente, a relatoria dos dois projetos que nós temos, e, em seguida, vamos ouvir o presidente do BRDE, então, João Paulo Kleinbing. Deputado Carlos Humberto, V. Exª, tem a relatoria do projeto 345-2022, e a autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a comunicação acerca da inclusão do consumidor em cadastros, banco de dados, fichas e registros de proteção ao crédito em Santa Catarina. Obrigado, presidente, já que o senhor já leu o enunciado para mim, relatório e voto do projeto de lei 345-2022. Vou pular o enunciado. A matéria foi lida no expediente da sessão do dia 22 de novembro de 2022, sendo que, aos 6 de junho de 2023, a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade. 2 de abril de 2024, o deputado autor, visando aperfeiçoar o texto da proposta, apresentou duas emendas modificativas. Posteriormente, em 16 de abril, a proposta foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, mais uma vez, por unanimidade. Nós teremos das emendas modificativas horas citadas. Finalmente, aportou nesta comissão, na qual foi designado relator para análise do interesse público da medida almejada, na forma regimentalmente estabelecida. Voto. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em análise representa passo significativo para o fortalecimento da segurança jurídica nas transações realizadas em território catarinense, sem qualquer prejuízo às proteções encartadas no Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se, portanto, revestido do interesse público e apto a regular tramitação neste Parlamento. Com efeito, cabe destacar que o Supremo Tribunal de Justiça, em recente decisão, validou a modalidade digital de notificação de devedores incluídos em tais cadastros, ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, por considerar presente, na medida, o interesse da coletividade e voto com fundamento nos artigos 144, 3º e 219, 3º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa pela aprovação do projeto de lei 345 de 2022. Em discussão, voto do eminente relator pela aprovação do projeto. Não vendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam, permanecem como se encontram, aprovado. Senhor presidente, eu tenho uma reunião agora, como líder do governo, na presidência da Casa, sobre, na reunião conjunta da CCJ, finanças e trabalho. Então, se o senhor me permite, eu vou ter que ir até o gabinete da presidência, mas não antes de cumprimentar o nosso João Paulo Cano Bink, presidente do BRDE, que faz um brilhante trabalho, parabéns. Vou cumprimentar também o presidente da FCDL, da O Bosco, pela presença aqui na nossa comissão. E peço licença aos senhores. Obrigado. Deputado, se V. Exª puder aguardar um minutinho, por gentileza, só para aprovarmos também o parecer do deputado Matheus, que precisamos de quórum. Então, pode ser? Um minutinho? Então, com a palavra, o deputado Matheus Cadorim, relatando o projeto 423-2021, autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a política estadual de hidrogênio verde no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Obrigado, senhor presidente. Política estadual de hidrogênio verde é uma sugestão aqui, deputado Sargento Lima. Nos interessa muito o tema. Realmente é de mérito a aprovação desse tipo de situação. O que é o hidrogênio verde, em resumo? É um processo do qual, de eletrólise da água, separa o hidrogênio do oxigênio e você gera energia através desse hidrogênio, que é uma fonte limpa de energia. Só que, para isso, é preciso que seja feito através... Essa eletrólise precisa ser feita por outras fontes limpas, como eólica, solar, enfim. Ou seja, é uma energia limpa gerada por fontes de energia limpa. Então, faz todo o sentido que nós tenhamos uma política estadual de fomento a esse tipo de geração de energia aqui no Estado. E nós fizemos uma observação aqui no voto só para a gente ter isso abarcado desde a tenra idade dos nossos estudantes. Então, na análise dos autos, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público na medida em que a utilização do hidrogênio contribuirá para o desenvolvimento do setor de energia elétrica, em especial por se tratar de fonte alternativa de energia limpa e renovável. Entretanto, constatamos a necessidade de apresentar emenda, acrescentando-lhe o dispositivo com o intuito de prever o fomento a campanhas educativas e informativas destinadas a esclarecer e sensibilizar os cidadãos sobre a importância do hidrogênio verde como solução eficaz para reduzir as emissões de gases a efeito estufa e promover a transição para fontes de energias mais limpas e sustentáveis. Mas, antes exposto, vez que é atendido o interesse público, eu voto pela aprovação do projeto, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, parecer pela aprovação com a emenda aditiva do deputado Matheus Cadorim. Em discussão, não vendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Deputado, eu acho que fui relator na Comissão de Finanças desse projeto também. Muito bom. Obrigado, deputado Carlos Humberto, por aguardar aí, solidário com a comissão. Senhores, agora, nós temos a segunda parte da nossa reunião, que é convite especial, requerimento de autoria desse presidente ou dessa comissão. Convite ao senhor João Paulo Clarebin, presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, para discorrer sobre os planos e projetos do BRDE no presente ano e também as atividades já realizadas. Então, uma honra recebermos aqui, já recebemos o presidente João Paulo à época quando estava assumindo também e hoje podemos ver que o trabalho realmente está ocorrendo e aquilo que foi comentado na época tudo está acontecendo. Então, o senhor já recebe a palavra já com elogios, então, vamos, mas também com expectativa. Então, vamos ouvi-lo. Muito bem-vindo. Obrigado, deputado Jemioto, presidente da Comissão de Economia, Ciência e Técnico de Inovação. Minha salvação ao deputado Maurício Peixe, deputado Cadourinho, deputado Carlos Humberto, que estava aqui agora relatando o projeto, mas teve que ir até a sala da presidência, a todos que estão nos acompanhando, o presidente da FCDL, a todos os colegas que estão aqui. Primeiro, quero agradecer, deputado Jemioto, pela oportunidade de vir aqui e conversar com a Assembleia, de prestar contas daquilo que o BRDE realizou no ano passado, dos nossos principais projetos, as nossas ações. O BRDE, eu tenho dito, tem um papel e impacto na economia de Santa Catarina, na vida dos catarinenses, muito maior do que a gente imagina. A gente, muitas vezes, para do princípio que o papel de um banco quanto o BRDE se limita, se limita a emprestar dinheiro, deputado Maurício Peixe. Na verdade, não é isso. Nosso papel é gerar desenvolvimento, fomos criados por um visionário que foi o governador Celso Ramos, que, no início da década de 60, juntamente com o governador Leonel Brizola e com o governador Ney Braga, do Paraná, estabeleceram um banco para trabalhar na região sul, provendo crédito a longo prazo, promovendo desenvolvimento da região. E o BRDE não nasceu sozinho. O BRDE, deputado Jemioto, nasceu junto com a UDESC, junto com a Universidade Federal, junto com o BESC, junto com o EURUSC, junto com a ampliação do papel da SES, ou seja, com um conjunto de ações que foram idealizadas pelo governador Celso Ramos, que proporcionaram o grande salto que a economia catarinense deu nos anos 60. Ou seja, o conjunto de todos esses instrumentos, e avisando o longo prazo que se tinha para o Estado, nos permitiram o grande salto de desenvolvimento. E nascemos com essa marca da inovação, nascemos com essa marca do pensar a região, de pensar Santa Catarina, e é isso que nos mantém até hoje. Esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. Hoje estamos presentes em praticamente todos os municípios aqui do nosso Estado, financiando o agronegócio, financiando micro e pequenas empresas, financiando outras ações que dizem respeito, o deputado Cadorim falava aqui da questão do hidrogênio verde, e é fundamental, deputado, que Santa Catarina tenha de fato uma política de incentivo e de fomento não só do hidrogênio verde, mas a outras energias alternativas, que se discuta, e a gente vai falar sobre isso aqui, a descarbonização da cadeia produtiva do nosso Estado. Nós temos um potencial também no SAF, no combustível de aviação sustentável, até pela produção de carne, que nós temos de proteína, que nós temos aqui, essa é uma das bases do SAF. Enfim, Santa Catarina que vem ostentando números expressivos do ponto de vista de crescimento, de geração de emprego, o governador Jorge Nho Melo tem colocado isso de forma sempre muito presente, fruto dessa história de compromisso com o desenvolvimento do nosso Estado, do qual o BRDE aqui faz parte. Então, podemos ir adiante com a apresentação. Então, só mostrando um pouco daquilo que a gente, da nossa atuação. Então, hoje, o Banco atua, tem como sócios três estados da região sul, atuamos também por concessão especial do Banco Central no Estado do Mato Grosso do Sul, inclusive nós estamos ampliando a nossa presença no Estado do Mato Grosso do Sul, uma decisão conjunta aqui dos governadores que são sócios aqui do BRDE, temos aí os nossos escritórios regionais, temos a nossa presença em todo o Estado. Hoje, somos praticamente 40 mil clientes ativos, presentes em 1.216 municípios, com 504 colaboradores nos três estados. Podemos ir adiante? Então, a nossa missão, como eu digo, é liderar ações de fomento e desenvolvimento econômico social em toda a região. Nós não estamos limitados aqui ao crédito, mas ao planejamento de longo prazo, ao fomento de longo prazo, a iniciativas que visam gerar o desenvolvimento econômico, que tem um impacto na nossa vida. O ano passado, inclusive, a gente falava muito sobre isso. o cara que tem o seu emprego numa empresa financiada pelo banco, esse é o nosso verdadeiro impacto. O nosso objetivo é gerar aquele emprego e não emprestar dinheiro para a empresa. A operação de crédito é o meio a partir do qual a gente consegue contribuir na geração de emprego, onde a gente consegue gerar desenvolvimento em Santa Catarina, na região sul. Vamos lá? Então, atuamos aqui em todas as áreas, desde a agricultura, financiamento de infraestrutura, especialmente de energia sustentável, comércio, inovação, pois nós vamos falar bastante sobre isso. O deputado Cadorem, hoje, nós somos líderes na aplicação de recursos da FINEP no Brasil. Serviços no agronegócio, hoje praticamente metade das nossas operações estão no agronegócio. Nós nos orgulhamos muito disso e temos crescido com o agronegócio catarinense. As cooperativas de produção agrícola do Estado são os nossos maiores clientes, nós somos o maior provedor de crédito dessas cooperativas. Então, crescemos juntos e provemos crédito para que essa indústria possa crescer e hoje é um dos motores do desenvolvimento e do crescimento econômico no Brasil e aqui em Santa Catarina. Naturalmente, a indústria, Santa Catarina especialmente, é o Estado que tem a maior participação da indústria no PIB, números redondos, acho que a participação da indústria no PIB catarinense deve estar em torno de 24%, 22%, no Brasil acho que é 12%, então nós temos uma presença muito forte da indústria graças à capacidade empreendedora do Catarinense e naturalmente a presença no microcrédito. Vamos lá? Então, esses são os nossos principais programas, pode ir adiante. E aqui, isso é importante porque isso ajuda a explicar as várias fases que o BRDE teve e o nosso crescimento ao longo dos últimos anos. O BRDE, tradicionalmente, até 5, 6 anos atrás, o BRDE tinha no repasse de recursos do BRDS a sua principal fonte de financiamento. O BRDE tomou a decisão de se internacionalizar há 5 anos atrás e praticamente todo o crescimento que a gente teve ao longo desse período e nós praticamente dobramos a nossa carteira e o nosso volume e o nosso volume de... dobramos o nosso volume de operações anuais muito em cima da ampliação, justamente, das nossas novas fontes de financiamento. Então, hoje, nós temos contratos com o Banco Zubris, o NDB, o New Development Bank, o Banco Europeu de Investimento, a Agência Francesa de Desenvolvimento, que já estamos indo para a quarta operação, foi o nosso primeiro parceiro internacional, o Banco Mundial, num programa específico de resiliência urbana, que agora, com tudo o que acontece, no Rio Grande do Sul, que aconteceu no ano passado aqui em Santa Catarina, eu já tive a oportunidade de servir como prefeito de Blumenau, nós sabemos o quanto isso é importante, as ações de prevenção, de preparação das nossas cidades para o enfrentamento de eventos extremos climáticos que, infelizmente, se tornam cada vez mais comuns e cada vez mais recorrentes e cada vez mais intensos. O BID, a CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, antiga cooperação de dívida de fomento, a Caixa Fundo de Garantia, a Vale do Fundo de Garantia, especialmente na infraestrutura municipal, e somos aí o operador no Brasil do FCA, do Fundo Setorial do Audiovisual. Pode ir adiante, faça favor. Então, o nosso papel, hoje, nós temos resultado na diminuição das desigualdades econômicas, tanto dentro dos estados, quanto entre os nossos estados, a integração das regiões do estado, manutenção e geração de emprego e renda, fortalecimento dos negócios, promoção da inovação, que é um dos vetores de crescimento do banco, e, naturalmente, a facilitação para o crédito e estímulo dos nossos empreendedores. Pode ir lá? E aqui dá para ter uma ideia, senhor, do nosso volume de operações. Então, o ano passado, nós fizemos aí praticamente seis bilhões em novas operações, um crescimento bastante vigoroso ao longo dos últimos anos, e aquilo que eu falava. Então, nós saímos ali em 2017, 2018, de praticamente pouco mais de dois bilhões para praticamente seis bilhões em volume de operação no ano passado, são quase três vezes mais contratos, muito em cima dessa ampliação, em cima das nossas parcerias com os bancos internacionais. Mas, em Santa Catarina, esse número é interessante, esses são os números segregados de Santa Catarina. De 22 para 23, nós tivemos um aumento bastante expressivo de 65% no volume de contratações, passando aí de um bilhão e cem milhões em 2022 para quase dois bilhões no ano passado. Vamos lá? Essa distribuição por estados, então, a gente teve aí na agência de Curitiba que pega também o Mato Grosso do Sul dois bilhões, Santa Catarina com um pouquinho menos e o Rio Grande do Sul com um bilhão e oitocentos, então, nós temos aí uma divisão de praticamente um terço para cada um, só que, claro, Santa Catarina tem uma população aí muito menor do que os dois estados. E o do Paraná representa os dois estados? Os dois estados, o Mato Grosso do Sul e o Paraná porque fica dentro da agência de Curitiba. Se tirar o Mato Grosso do Sul, certamente, se tirar o Mato Grosso do Sul, certamente. Pode ir lá? Aí, aqui, para o setor, então, a gente tem aí agropecuário um bilhão e seiscentos, comércio um bilhão e oitocentos, indústria um e duzentos, infraestrutura um cento e cinquenta. Foram oito mil contratos do ano passado, sete mil e duzentos e quarenta clientes. Isso nos três estados. E aí, de novo, a origem dos nossos recursos. Então, o BNDES, naturalmente, ainda é o principal, representou aí trinta e sete por cento, praticamente. Depois, recursos próprios nossos, doze por cento. Depois, a FINEP, onze e meio por cento. Depois, o NDB, que é o Banco dos Brics, aí também, praticamente, onze por cento. Eu vou falar um pouco mais sobre a FINEP, mas, para vocês terem uma ideia, o BRDE é o maior operador da FINEP no Brasil. Metade de tudo que a FINEP aplicou em operações indiretas no Brasil, foi aplicada através do BRDE, quarenta e dois por cento aqui em Santa Catarina. Nós estamos dobrando a utilização desse recurso a cada ano. Quanto é que foi aqui para a Santa Catarina? Foi um bilhão no total, quase um bilhão no ano passado, em Santa Catarina, alguma coisa com quatrocentos milhões de reais em projetos de inovação. E tem esse número de quanto foi não reembolsável? Não, isso é só crédito. A operação da FINEP não reembolsável, ela faz direto. Ela faz daí, em operação direta. Essas operações são todas de crédito. Lembrando, atualmente, que o recurso da FINEP é o recurso mais barato hoje no Brasil, indexado em TR, em torno de TR mais 5%, ele fica aí o custo total final em torno de 8% ao ano, porque é muito, inclusive, mais barato do que a própria Selic. Vamos lá? Então, produtores rurais, um grande volume, claro, cooperações muito pequenas, mas representam praticamente 3 quartos do nosso volume de clientes. Depois, micro e pequenas empresas 20%, médias empresas 1,9%, grandes empresas 1,9%, prefeituras 0,3%. Isso do total de clientes. Claro que o volume financeiro pode ir adiante, é diferente, onde você tem os maiores contratos estão especialmente nas cooperativas de produção agrícola. Aí, a evolução nossa do balanço, o nosso ativo total ultrapassou os 20 bilhões do ano passado, estamos com 4 bilhões de patrimônio líquido, dobramos o patrimônio líquido ao longo dos últimos 5 anos e o volume total de crédito, da carteira de crédito na faixa de 17 bilhões e isso para os 3 estados. O agro, muito as cooperativas. Então, pega, por exemplo, a cooperativa Aurora, fez a inauguração agora, há dois meses atrás, da nova unidade de processamento de carne no município de Chapecó, foi uma parte com recurso próprio, uma parte financiada, na parte financiada nós somos o maior provedor de crédito. Ali, nós fizemos 150 milhões, acho que 100 milhões em crédito direto e 50 milhões como? Para investimento, para ampliação da nova unidade de processamento de carne processada da Aurora em Chapecó. Mas se você pegar todas as cooperativas, a Alfa, a Cooperd, enfim, todas elas são nossas clientes investindo em produção. Então, a gente tem uma relação já com eles de bastante tempo. Então, a gente tem desde financiamento de aviário, financiamento da indústria propriamente dita, nós estamos discutindo projetos novos, como plantas de biodiesel, enfim, uma série de atividades aqui nesse sentido. Então, é isso, os números colocados, o ano passado tivemos o melhor resultado da nossa história, ultrapassamos os 500 milhões de reais no resultado líquido acumulado do ano. E aí, a gente discute desenvolvimento sustentável, então, essa é uma métrica hoje muito utilizada especialmente pelos bancos internacionais, que é o compromisso de que a maior parte das todas as operações tenham vinculação com algum dos ODS. E hoje, 80% das nossas operações de crédito estão vinculadas a pelo menos um ODS. Vamos lá? Aí, falando especificamente sobre Santa Catarina, quando houve as enchentes ali de setembro, outubro do ano passado, o governador Jorginho Mello demandou, tanto de nós, do BRDE, quanto do Badesc, o apoio aos micro e pequenos empreendedores que tinham sido atingidos. Então, o Estado de Santa Catarina desenvolveu uma série de ações, desde a parte da fazenda, de postregação do pagamento de tributos, enfim, de uma série de ações que foram realizadas, e a nós, ao BRDE e também ao Badesc, coube aí o apoio às empresas na viabilização de novo crédito, crédito de capital de giro, para que essas empresas pudessem continuar pagando salário, pudessem repor estoque, pudessem pagar matéria-prima, enfim, pudessem continuar cumprindo com os seus compromissos. E aí, nós viabilizamos 140 milhões de reais, a Assembleia aqui, através da medida provisória, a Assembleia aprovou aqui a medida provisória no começo desse ano, a criação do Pronamp emergencial, foram 140 milhões nossos do BRDE, 1.080 empresas, 1.080 contratos foram realizados, e 87 municípios, uma média de 130 mil reais por cliente, aonde os juros foram custeados pelo governo do Estado. Para as empresas nos municípios em situação de calamidade, como o Rio do Sul, como o Tayhó, como o Rio do Oeste, como a Aurora, 100% dos juros foram pagos pelo governo do Estado, e nos municípios em situação de emergência, como a minha Blumenau, 50% dos juros foram pagos pelo governo do Estado. Mas o que é mais interessante, deputado Mioto, é que não custou nada ao Estado de Santa Catarina, porque numa iniciativa do BRD, que começou no ano passado, nós passamos a atribuir, a pagar juros sobre capital próprio para os nossos Estados. E com esse juros sobre capital próprio, nós conseguimos pagar toda a equalização dos juros, os 42 milhões de juros necessários para custear os juros desse programa. Então, o resultado do BRDE é que está pagando os juros do PRONAMP emergencial. Não está saindo um centavo da fazenda, nós mesmos estamos emprestando o recurso, e através da retenção do JCP, que seria pago ao Estado, nós estamos pagando também os juros. Então, essa é uma demonstração daquilo que a gente realmente pode fazer em favor do Estado. E agora, deve chegar na Assembleia aqui, deputado, daqui a alguns dias, vencida o PRONAMP, agora o PRONAMP emergencial, nós já estamos discutindo o JCP deste ano, de 2024. E nós estamos propondo, então, já foi autorizado pelo governador Jorginho Mello, o Badesc já tem, já cuida aqui do PRONAMP mulher, agricultura, inovação e o microcrédito, também já foi aprovado, e nós estamos propondo aqui à Assembleia trabalhar numa outra vertente, que é um PRONAMP que a gente chama de verde, ou seja, com ações voltadas para a sustentabilidade, com ações voltadas à melhoria das pequenas empresas, a sustentabilidade, em ações de sustentabilidade de pequenas e médias e médias empresas. Nós temos um programa, por exemplo, que nós estamos desenvolvendo com a Federação das Indústrias, que é a troca de motores nas pequenas e médias empresas. Tem um estudo da Fiesc que demonstra que você teria um aumento de eficiência de 30% no uso, na eficiência de energia elétrica das empresas apenas com a troca dos motores. Só que, muitas vezes, o motor em Santa Catarina tem em média 15, tem em média 18 anos de uso. Na Alemanha tem 5. Então, apenas a troca dos motores, e aí envolve o Senai dando consultoria, nós entrando com financiamento, com juros diferenciados através do JCP, a ideia é que as empresas façam esse apoio de modernização. Nós temos outras ações como dentro do hub de descarbonização, enfim, que a Fiesc tem coordenado, e também para exportação. Hoje, Santa Catarina tem uma forte vocação exportadora, mas especialmente para pequena e para média empresa exportar, que é o objetivo de qualquer ação governamental, falta muitas vezes crédito. A ideia é prover crédito também para exportação. Pode ir adiante? Aí, especificamente sobre o PRONAMP, os 1.080 contratos, naturalmente concentrado no Vale do Itajaí, com 60%, pode ir adiante? Lembrando que essas operações foram feitas através de uma parceria com as cooperativas e crédito do Estado. Cicrede, Cicobi, Cressol, todas elas foram fundamentais para que a gente tivesse esse resultado. Em três semanas, nós conseguimos disponibilizar todo o recurso. pode ir adiante? Então, aí os municípios de... Esse é o geral que mostra a concentração dos municípios, naturalmente bastante concentrado ali na região do Vale do Itajaí e também lá no extremo oeste. Vamos lá? Aí a relação dos municípios, Rio do Sul, Itaió, justamente os municípios que mais contrataram. Pode ir adiante? Aí está falando da inovação, as linhas da FINEP, pode passar? Então, nós somos líder nacional de repasse da FINEP, um bilhão de reais já foram repassados, 42% disso em Santa Catarina e no ano passado, em 2023, nós fizemos praticamente metade desse resultado em 2023. Foram 500 milhões de reais no ano passado. Pode ir adiante? Então, isso demonstra que eu estava falando aí o crescimento do recurso. A nossa expectativa neste ano é aplicarmos mais de um bilhão de reais da FINEP aqui na nossa região. Nós participamos também de fundos de investimentos em parceria com o BNDES, tanto o Criatec, o FIP Anjo, o Criatec 4 agora, e estamos mudando a nossa política. A ideia vai liderar junto com o Badesc, junto com o Badesul, com a Fomento Paraná, um fundo específico para a região sul para investimento em startups. É. Na verdade, a política é feita pelo próprio fundo. O Criatec, eu não sei exatamente qual é a fase em que ele está. O BNDES é o líder do fundo e a gente aqui quer trabalhar não no anjo, a gente quer trabalhar na fase intermediária, que é justamente onde a gente identifica que é uma lacuna do ponto de vista de aporte de recursos. O Criatec 3 já está em desinvestimento e o Criatec 4 agora está começando. Mas e aí a função vira sócia também? Vira sócia também é o padrão de investimento e desinvestimento. Pode ir adiante. Com cinco anos em geral de prazo de maturação. Entra, fica em geral cinco anos e depois desinveste e passa claro, estamos lá à disposição para conversar sobre isso. O LEPS que é uma ação com recurso não reembolsável nosso, que é uma parceria nossa com a Cate, está indo esse ano para a terceira edição, que é um programa de tração de startups que já estão em fase comercial, com grande sucesso, são 100 empresas por ano e neste ano agora de 24, a gente identificou o deputado Cadore em que para as empresas que tinham passado pelas duas fases anteriores, elas estavam agora na fase justamente de buscar capital de risco. Então, a gente criou o que está em execução agora, que é o BRDLabs Venture, que é a preparação desses empreendedores, ou seja, eles fizeram a primeira fase, tracionaram comercialmente, estão crescendo, precisam agora de capital de risco, então eles recebem uma mentoria específica para isso e agora em julho vai ter o Investor Day, eles vão fazer os cinco melhores, vão fazer um pitch, um Investor Day, vamos reunir investidores, operadores de Venture Capital para ouvi-los e, quem sabe, aportar recurso nesses empreendedores. Essa é uma ação, entre premiação e o custo das mentorias com a Cátia, dá mais ou menos R$ 1 milhão, R$ 800 a R$ 1 milhão por ano que o BRDL investe sem, é o dinheiro não reembolsável. Então, já são aí 340 empresas beneficiadas, R$ 2 milhões de investimentos e R$ 690 mil em premiações, daí R$ 3 milhões, é mais ou menos R$ 1 milhão por ano nesse programa. E aí, a edição de 24, pode ir adiante. Então, o Growth, que são as 100 startups, no Venture, serão 40 dessas 200 que já passaram, o pré-requisito é já ter faturamento, ter CNPJ no Estado e ter que ir na tecnologia. Pode ir adiante. Na sexta-feira foi o lançamento, inclusive, do Growth, não vou lembrar de cabeça qual é o prazo para inscrição, mas o lançamento aconteceu agora na última sexta-feira. Então, entre novas ações, nós estamos aí... ... ... Claro, com prazer, com prazer. Então, a gente tem aí o financiamento de 88 milhões de euros com o Banco Mundial para a resiliência urbana, estamos trabalhando muito na recuperação no Rio Grande do Sul, que vai ser talvez uma das maiores ações nossas com relação a isso, por vista de recuperação, até usando muito a experiência, inclusive, de Santa Catarina lá. Pode ir adiante. Aí, há um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com o BNDES, na verdade, a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina está liderando o processo, nós vamos viabilizar o recurso, que é a regularização do cadastro ambiental rural do Estado, são 385 mil propriedades, com regularização do CAR, execução dos planos de recuperação ambiental e execução dos planos de recuperação ambiental, inclusive, gerando crédito de carbono a partir desses projetos. Então, esse é um trabalho que vai envolver em todas as fases quase 600 milhões de reais. Nós estamos aportando recurso, nós estamos trazendo recurso a fundo pedido do BNDES através do Fundo Amazônia, estamos botando recurso do Floresta Viva, recurso nosso do nosso Fundo Verde e recurso de financiamento para poder viabilizar esse programa. Santa Catarina vai ser talvez o primeiro Estado do Brasil a ter todas as suas pequenas, todas as suas propriedades rurais regularizadas no CAR. Pode ir adiante? Aí o banco, a nossa ação aí com relação à questão da descarbonização da nossa carteira, nós já estamos discutindo as nossas emissões de escopo 3, ou seja, as nossas emissões financiadas, inclusive entrando num trabalho junto com a Fundação Getúlio Vargas, que envolve o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, que somos signatários, o BRD também é signatário do PRB, dos princípios de responsabilidade bancária, que é um programa das Nações Unidas, do programa Membem das Nações Unidas, o objetivo é justamente acompanhar e reduzir o impacto de emissão das nossas operações de crédito, a gente tem uma concentração grande, naturalmente, no agronegócio, 60% das emissões e um terço da carteira estão ali, então a gente quer incentivar e estimular, na verdade, novas práticas que melhorem, que descarbonizem essa cadeia. Pode correr essa assinatura na cópia do PRB junto com o representante da Unepify, aí o programa de eficiência energética que eu já tinha comentado, e a nossa participação no Hub de Descarbonização, que hoje trabalha com esse programa dos motores e a descarbonização da cadeia de produção suína em Santa Catarina. Santa Catarina é o maior porto de suína do Brasil, produz quase 30% dos suínos do Brasil e 1% do território nacional, a região sul produz 80% da carne suína brasileira, e ela tem, com uma forte vocação de exportação, e hoje com ações como o CIBAN, que é o Mecanismo de Ajuste de Carbono de Fronteira, que é, na verdade, do Imposto Sob Carbono nas importações para a União Europeia, você vai ter que ou descarbonizar ou pagar na origem, para não ter que pagar, não ter um ajuste de preço justamente na importação, só uma prática que deve se tornar cada vez mais comum, então a gente está se preparando aqui para preparar a descarbonização e reduzir o impacto de carbono da produção agropecuária brasileira. Voltamos ao mercado de capitais, hoje, todo mundo que é investidor, que compra LCA, que são títulos incentivados, pode comprar uma LCA, do BRDE, a partir de mil reais. Nós já, a nossa expectativa eram 150 milhões até o final de junho de emissão. Nós, ontem, fechamos 300 milhões e hoje, e na terça-feira que vem, a diretoria vai autorizar mais 90 milhões em operações com LCA, ou seja, o que demonstra a força, a credibilidade que o BRDE tem perante os investidores e o trabalho que a gente vem realizando. Era isso. Depois nós temos a nossa ação também com o Fundo Verde, junto aos municípios catarinenses, com parceria com o ICLEI, de elaboração dos planos locais de ação climática, que eu acho que hoje, especialmente, o que aconteceu no Rio do Sul vai ser cada vez mais cobrado. E era isso. Presidente... Pode ir adiante. Sei que tem que... Está no horário? É, a gente tem que... A gente gostaria de... Duas horas tem... Eu sei que tem reunião, tem plenário. A gente gostaria de ficar aqui ouvindo e debatendo consigo, pois são temas muito proativos para o nosso Estado e o BRDE tem sido fundamental para esse salto que está acontecendo aí em todos os setores da nossa economia, principalmente do agronegócio, nas parcerias e a captação desses recursos também com parcerias de bancos internacionais. Hoje, Santa Catarina tem essa consciência de que o mercado é global e também a questão do meio ambiente. Uma das questões que também nós temos que avaliar no nosso Estado são as intempéries climáticas. isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas que o nosso Estado também já está há mais de ano também passando por essas situações climáticas, a questão da defesa civil e tal. Então, o BRDE hoje é um exemplo de gestão, de governança, é um exemplo de atuação do mercado financeiro como um todo. Então, parabenizá-lo. Não sei se algum dos deputados tem alguma indagação, mas eu acho que a explanação foi completa, foi cirúrgica. sobrou pouca coisa aqui para a gente questionar. Deputado Cadorim. Eu só gostaria num momento posterior conversar sobre a questão dos investimentos antes. Eu achei bem interessante. E acho que a gente pode fazer, claro, foi uma questão geral, eu sei que tem um tempo agora do plenário, mas talvez me coloque à disposição, deputados, para a gente fazer discussões específicas sobre a política de investimento em startup, sobre a questão do investimento em inovação. Hoje eu apresentei um pouco de tudo aquilo que o banco tem feito. talvez a gente possa fazer nos próximos encontros reuniões específicas e apresentações específicas sobre alguns desses pontos que os senhores queiram plantar e discutir conosco. Inclusive, um dos pontos, até essa própria questão da atualização dos motores e tal, de 18 anos de vida útil, em média na Alemanha é 5, mas a própria questão da inteligência artificial, que eu sei que está no radar de vocês também, que a inteligência artificial vai revolucionar muitas profissões, muitas maneiras de fazer, de executar, inclusive no próprio agronegócio. Então, é um tema bem importante também que está no radar aí do BRB. Mas agradecer, deputado Maurício. Só uma consideração, em primeiro lugar, parabéns, João Paulo, pela apresentação, pelo domínio que tem de toda a matéria e do conhecimento, isso é muito importante. Eu sou muito procurado, principalmente a região de Joinville, que tem muitas empresas, para conhecimento do BRD. Como acessar, de que maneira fazer. Então, tenho aí utilizado bastante o Mauro Mariano, que é diretor do escritório lá em Joinville. Isso, o Livaldo, que é nosso representante lá em Joinville. Mas eu vejo ainda muito desconhecimento daqueles que querem empreender e precisam de um aporte financeiro sobre o BRD. Eu lembro que, anos atrás, a gente passava numa empresa financiada para o BRD. Tinha plaquinha nossa lá. Plaquinha não, era uma placa grande mesmo que não tinha como ver. Não ver. Então, hoje não tem. Mas não sei de que maneira podemos apresentar isso a mais empresários, principalmente aqueles que querem um crescimento, querem desenvolver. Mas parabéns. Obrigado. Muito bem. Agradecemos então a presença do presidente do BRD, João Paulo Kleinbin, também do Dal Bosco, que nos acompanhou aqui da FCDL. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores deputados. Eu, por encerrado, então a nossa renonda Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação.